Essas são imagens das fortes chuvas no Acre. Governo federal liberou recursos à região para socorro e assistência às vítimas das enchentes. O presidente Jair Bolsonaro viaja ao estado nesta quarta-feira. Mais detalhes nesta edição e você vai ver ainda. Anvisa divulga balanços sobre reações das vacinas contra a Covid-19 aplicadas nos brasileiros e não registra efeitos graves. A população pode dar sugestões de melhorias para os serviços de atendimento ao consumidor, os conhecidos SACs. Saiba como participar. 23 de fevereiro de 2021. O Brasil em dia desta terça-feira já está no ar. Bom dia para você. São oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro viaja amanhã para o Acre. O governo federal anunciou medidas de apoio aos municípios que estão passando por fortes enchentes que já atingiram cerca de 130 mil pessoas. O repórter Tiago Pemenda tem ao vivo mais informações para a gente. Tiago, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelo Twitter que vai amanhã ao Acre acompanhado do senador Márcio Bittar. Bolsonaro afirmou que medidas de socorro estão sendo tomadas pelo Ministério de Desenvolvimento Regional. Uma equipe do governo federal está no estado desde quinta-feira para auxiliar na elaboração dos pedidos de reconhecimento de situação de emergência e na solicitação de recursos federais. A previsão para os próximos dias, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, de mais chuvas intensas na região. O presidente assinou medida provisória que abre crédito extraordinário de 450 milhões de reais para serem utilizados pela Defesa Civil no socorro e assistência às vítimas das chuvas em várias regiões do país. Renata. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, Tiago. E um estudo do governo pretende fortalecer e capacitar os serviços municipais de defesa civil tão importantes, por exemplo, em momentos como esse que o Acre está enfrentando. O projeto ELOS vai sugerir o apoio adequado de acordo com a realidade de cada cidade brasileira. Tudo para garantir a melhoria nas ações de prevenção e controle nos casos de desastres naturais. Capacitar os municípios para prevenir possíveis consequências de desastres naturais ou agir de forma rápida para minimizar os resultados de uma tragédia. Esse é o objetivo do projeto ELOS, que está sendo desenvolvido pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Ciência, Tecnologia e Inovações. Os frutos que vão ser colhidos lá na frente com agentes de defesa civis mais capacitados, mais preparados, possam de fato atuar em seus municípios em prol de uma gestão mais eficiente, mais relevante para a população nacional como um todo. Nós vamos ao menos visitar um município por estado da federação, para ter esse retrato em profundidade. Nós vamos levar em consideração não só o porte dos municípios, o tamanho da população, mas também os diferentes tipos de desastres. Chuvas intensas, enchentes, deslizamentos ou vendavais. Cabe ao Serviço Local de Defesa Civil coordenar as ações iniciais de socorro aos cidadãos atingidos. Muitas vezes são setores desestruturados, com poucos funcionários e até desprestigiados, mas são os primeiros a serem cobrados e criticados. E é para mudar essa realidade que o governo federal está preparando um diagnóstico das necessidades de cada município, a fim de fortalecer toda a estrutura de defesa civil no país. O sofrimento, a angústia, as necessidades, quando acontece o desastre, são gerenciadas pelo município. As cobranças dos órgãos de controle, a cobrança da sociedade, da imprensa, todo é feito em cima dos gestores municipais. Foi divulgado hoje no Diário Oficial o decreto que dispõe sobre a qualificação de empreendimentos dos setores de transporte rodoviário, portuário e aeroportuário no âmbito do programa de parcerias de investimentos e sobre a inclusão de empreendimentos públicos federais desses setores no Programa Nacional de Desestatização. E o próximo leilão de aeroportos brasileiros já está marcado. Em 7 de abril, 22 terminais serão concedidos à iniciativa privada. As metas são melhorar o serviço para passageiros, criar empregos e fortalecer o setor. Os 22 aeroportos que atualmente são administrados pela Infraero serão concedidos à iniciativa privada por 30 anos. Como contrapartida, as empresas vencedoras terão que fazer investimentos de cerca de 6 bilhões de reais na infraestrutura dos terminais aeroportuários, melhorando o serviço para passageiros, criando empregos e fortalecendo o setor. O mais importante para a sociedade é a questão dos investimentos. Serão cerca de 6 bilhões de investimentos privados que serão transformados em obras de melhoria, de ampliação e aumento da qualidade do serviço para o passageiro. O leilão será dividido em três blocos de aeroportos. O Bloco Sul será liderado pelo aeroporto de Curitiba, o Central pelo de Goiânia e o Norte pelo de Manaus. A expectativa é que a União arrecade até 300 milhões de reais com a realização do leilão este ano. Nós já temos 22 aeroportos no Brasil já operados mediante concessão, então nós temos aí bons exemplos de melhoria significativa da qualidade de serviço. Os postos de combustíveis vão ter que informar a composição do valor cobrado na bomba para que o consumidor tenha mais clareza sobre o preço final. Segundo o governo federal, a medida fortalece um dos pilares da defesa do consumidor, que é o direito à informação. Como a oscilação nos preços dos combustíveis está atrelada aos preços do mercado internacional, de acordo com o governo, muitas vezes o consumidor não compreende o motivo na variação dos preços. O decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado hoje e entra em vigor em 30 dias. E a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, interditou postos de combustíveis em São Paulo e Rio de Janeiro por adulterar gasolina e etanol. Em Belo Horizonte, uma bomba de etanol também foi interditada porque fornecia volume inferior ao registrado. O assunto agora é saúde. Um mês após o início da vacinação dos brasileiros, a Anvisa não detectou efeitos adversos graves com a aplicação dos imunizantes. Os relatos mais comuns são de dor de cabeça, febre e fadiga, semelhantes a uma gripe. Segundo a agência, o monitoramento de vacinas autorizadas para uso emergencial contra a Covid-19 segue o mesmo protocolo dos imunizantes já em uso definitivo para outras doenças no Brasil. Caso surja alguma notificação grave, a investigação começa em até 48 horas. A avaliação vem sendo feita desde a primeira agulhada que foi administrada, a primeira dose. Ainda é muito cedo porque o número de pessoas vacinadas ainda é muito pequeno em relação a outras vacinas. Então, as suspeitas que são notificadas, que são registradas, mas as informações adicionais com outras autoridades regulatórias, com a base de dados da Organização Mundial de Saúde, esses dados não mostraram para a gente nenhuma alteração no perfil de segurança da vacina. E existem duas plataformas para notificação de efeitos adversos na aplicação de vacinas contra a Covid-19 no país. Uma é o eSUS Notifica, que é usado pelos profissionais de saúde. A outra é o Vigimed da Anvisa, que pode ser usada por todos e acessado pelo site da agência, no endereço que aparece aí na sua tela. E o Ministério da Saúde recebe hoje mais 2 milhões de doses de vacinas Oxford e AstraZeneca importadas da Índia. Elas vão para o Instituto Biomanguinhos da Fiocruz, que espera concluir amanhã a rotulagem e a análise dos imunizantes. O Ministério da Saúde já havia comprado e recebido 2 milhões de doses prontas da Índia em 24 de janeiro. E mais 8 milhões de doses devem chegar nos próximos dois meses. A distribuição de vacinas contra a Covid-19 está sendo desenhada conforme o cronograma de entrega dos laboratórios. Até agora, já foram para os estados e Distrito Federal 11 milhões e 800 mil doses. O Brasil é o sexto país que mais aplicou doses contra a doença no mundo. E para auxiliar na imunização no Distrito Federal, o Ministério da Saúde distribuiu 360 mil seringas e agulhas. Até o momento, foram entregues 18 milhões de seringas e agulhas para apoiar estados e municípios na campanha de vacinação. Direito do consumidor Os canais de atendimento oferecidos pelas empresas têm deixado muitos clientes na mão quando mais precisam. Só no ano passado, as reclamações sobre esse tipo de serviço aumentaram quase 70% no Brasil. Agora, a população pode participar de uma audiência pública para analisar uma nova proposta de regulamentação dos conhecidos SACs, os serviços de atendimento ao consumidor. O Cielma precisou desmarcar uma viagem para a Rússia no ano passado por causa da pandemia. Desde então, tenta, sem sucesso, remarcar os bilhetes por telefone, o único canal de atendimento oferecido pela empresa que vendeu as passagens. Quando você chega no ponto de agora vai ser atendido, aí você entra numa fila. Você é o 56º, você é o 53º, o 52º, o 21º e três horas de atendimento, a ligação cai e você não consegue terminar. Reclamações como a de Lucielma são crescentes no país. Um aumento de 66% só em 2020, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor. O governo federal quer atualizar o texto do decreto de 2008, que regulamenta esse tipo de serviço considerado defasado. Nós queremos mudar essa realidade para ter um decreto mais eficiente e efetivo, que realmente resolva o problema dos consumidores brasileiros. A regulamentação do serviço de atendimento ao consumidor será discutida esta semana numa audiência pública online organizada pela Senacom. E toda a sociedade pode participar. As inscrições terminam nesta terça-feira pela página do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Basta preencher este formulário para contribuir com o debate. A partir dessa audiência pública, com os subsídios que vão ser apresentados pela sociedade, por todos os interessados neste tema, que nós vamos amadurecer essa proposta diminuta, que deve refletir todas as necessidades dos nossos consumidores e atender todos os perfis de consumidores que nós temos hoje no nosso país. A Caixa Econômica Federal anunciou o custeio antecipado da safra de verão 2021-2022 para produtores rurais de todo o país. Com a ação, o banco ampliou para 12 bilhões de reais a participação em operações direcionadas ao agronegócio. O crédito foi ampliado de 3 bilhões para 12 bilhões de reais. Recursos que vão para a agricultura familiar, pequenos, médios e grandes produtores, além de cooperativas e agroindústrias. Nós já começamos em dezembro de 2020. Então, em 3 meses, 2 meses e meio, nós já emprestamos 8 bilhões de reais. E a nossa expectativa é ter os 12 bilhões 100% emprestados até o final de março, começo de abril. Nós queremos mais gente participando do agro. O agro brasileiro cresceu muito e nós precisamos de mais bancos chegando. Então, quando eu vejo a Caixa Econômica com todo esse foco para o agronegócio, eu fico muito feliz. A Caixa Econômica Federal também anunciou a abertura de 21 novas agências, com atendimento exclusivo ao agronegócio. Os municípios que receberam as unidades foram escolhidos, levando em conta um potencial na agropecuária. Além disso, a Caixa Econômica Federal também vai enviar duas carretas agro para percorrer o país. E uma última informação, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 será aplicado hoje e amanhã para candidatos que tiveram as provas canceladas por conta da pandemia. O teste também será aplicado para pessoas privadas de liberdade. Os resultados finais serão divulgados no dia 29 de março. Lembrando que as notas do Enem podem ser usadas para ingresso no ensino superior e para participar de programas como o Sisu, Prouni e Fies. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. O Brasil em Dia termina aqui. Fique com imagens de São Paulo. Faz 21 graus na capital palista. Até amanhã. Fique com imagens de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto